Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Eu sou Dani Santos, já começando mais um vídeo aqui para o canal. E vou gravar para vocês a nossa tarde. Aqui com a Adria. Oi pessoal! E a Adria Linha está aqui. Estamos começando a fazer a nossa tarefinha, né? Estou dando. Agora mais um S, né mamãe? É. E a Adria Linha está fazendo aqui a tarefinha. Olá! E ela está aqui no meu colo, né? Porque ele não deixa ela fazer a tarefinha. A Adria assim que vê a Adria Linha pegando o caderno, ele quer pegar também. Espero que você vai ser estudioso também, né filho? Pronto, mamãe termina de me descrever o meu nome. Muito bem. Agora sai pintar. E a tarefinha. Ó gente, a tarefinha de hoje. É para contar quantos desenhos tem em cada quadradinho, dizer as quantidades e pintar, né? Dar um lindo colorido. Ai meu Deus, chega Adria. Eita, derrubando tudo. Derrubando tudo. Pega ali porque a gente já terminou a tarefinha de Adriele. Ela já está ali, ó, jogando no celular. Já terminou a tarefinha, já pode brincar um pouco, né? E agora eu vou dobrar aqui, ó. Esses últimos dias foram de chuva e ontem eu lavei bastante roupa, né? Mas hoje fez sol desde cedo, aí eu coloquei para secar, ó. Todo sequinho e agora eu vou dobrar. Adriele está aqui com a gente, brincando aqui. E eu vou cuidar, né? A tarde de hoje vai ser para arrumar algumas coisinhas. Vou compartilhar com vocês então. A tarde de hoje vai ser para arrumar algumas coisinhas. Já dobrei bastante roupa. Aí a Adrielinha está aqui, ó. A Adrielinha está aqui ajudando a mamãe. Tudo que ela dobrou ali. Está recolhendo os brinquedos aqui que eu pedi para ela recolher aqui. A Adrielinha acabou de tomar banho, né, neném? Já tomou o litinho dele, ó. Aí a Adrielinha acabou de tomar banho. Está limpinho, está cheiroso. Tomou gogozinho. Agora vai dormir. Está ali para dormir agora. Deixa eu ver que hora é. Aí agora é 2h50 da tarde. Vou pegar a Adrielinha para dormir. Vou pegar a Adrielinha gostoso. Já bebeu o gogozinho. Está de barriguinha cheia, né? Está limpinho, está cheiroso. É você mesmo, moço. Está limpinho, está celoso. É a hora de dormir. É a hora de mimir. É a hora de dormir. O babão. Seu babão. Seu babãozinho. Cadê o dentão? Não vem. Dá sinal, dá sinal. Mas não vem nenhum dente. Vamos dormir agora. Dois mil anos depois. Bom, gente. Adrielinha demorou a dormir. Me enganou. Eu achava que ele... Depois que tivesse bebido o gogozinho. Tomado o banho. Iria dormir rapidamente. Quem disse? Ainda ficou brincando com a Adrielinha. Depois chorou. Aperreadinha. Eu sabia que era a hora dele dormir. Mas ele... Não queria dar o braço a torcer, né? Não dizia a história. Mas dormi. Enfim. Já é 3h50. Aí eu vou... Estou afim de fazer um cafezinho. Mais arrumadinho hoje. Um cafezinho mais... Recheado. Vamos dizer assim. Uma janta mais recheada, né? Com opções. Graças a Deus. Aí eu estou fazendo um bolinho agora. Eu espero que dê certo. Vamos lá. Deve ter de bater. Olha aqui como ficou. Consistência. Ficou assim. Agora eu vou... Colocar na forma. Já untei a forma. Uma parede de trigo e margarina. E vou colocar aqui dentro agora. Prontinho, gente. Olha aqui como ficou. Agora eu vou levar para o forno. Olha, gente. Aqui eu já estou molhando a massa para fazer o cuscuz. Coloquei água, um pouquinho de sal. E a massa de cuscuz, né? O flocão. Já está bem molhadinho. Eu vou deixar aqui. Eu mexo com a mão mesmo. Está limpo. Não tem problema algum. Deixar aqui reservado. E coloquei um prato em cima, né? Para nenhuma rosca pousar. Para ele lixar um pouquinho. Bom, gente. Aqui eu já coloquei, ó. Cortei uns pedacinhos de peito de frango. Vou botar para cozinhar. Vou cozinhar só na água e sal mesmo. Bem rapidinho. Gente, que loucura. Meu fogo. Meu bolo derramou, ó. Acabei passando a faca aqui para fazer. E aí ainda continuou derramando. Derramou bastante. Gente, já deu uma fervorinha boa. Cozinhou. Gente, já cozinhou aqui o peito de frango. E a Adriana acordou também. Já escorri. Aí aqui para fritar aquele peito de frango. Eu coloquei óleo, cebola e alho. Só para fritar. O peito de frango. Vou colocar um sazonzinho também aqui em cima. Sazão de legumes. Colocar também um pouquinho de tempero. E um pouquinho de colorau. Bom, gente. Aqui só para dar uma fritadinha mesmo no frango. Que é a primeira parte do que a gente chegou a fazer. O ideal seria que esse frango fosse desfiado. Mas eu estou sem tempo de estar desfiando ele. Mas aqui os trancinhos, esses cubinhos de frango. Está acabado bem pequenininho. Vai dar certo também. Se Deus quiser. Depois de fritadinho. Só para aderir o sazon, colorau e tempero. Aí eu vou tirar do fogo. E agora. Para fazer o creme. Aqui. Peguei um pouquinho de cebola cortada. E uma colher. Genelosa de margarina. Vou deixar derreter aqui. Aqui. Quietinho, viu? Pronto, gente. Derreteu aqui. A manteiga com a cebola. Eu vou dar um zoom. Porque eu estou com o celular na mão. E a Adria também. Acabou de acordar. Aqui eu vou pegar. Umas duas colheres de farinha de trigo. Uma. Duas colheres de farinha de trigo. Aí agora eu vou mexer aqui, ó. Para fazer tipo. Dissolver toda a farinha. Pronto. Aí aqui eu vou acrescentar leite. Como eu só tenho leite em pó. Como eu só tenho leite em pó. Aí eu dissolvi aqui, ó. Mais ou menos um. No olho mesmo. Uma xícara de leite. Aí eu vou pegar esse leite. Despejar aqui. Até aqui. Eu vou mexer até. Ai, esquentou aqui o cabo. Vou mexer aqui até engrossar agora. Desculpa aí a gravação. Saiu um pouco tremida. Porque eu estou segurando o celular e o Adria. É o jeito. Ele está chorando muito, né? Ela me mamou. Acabou de acordar. Ela está chorando bastante. Pronto. Está começando a engrossar. Se eu ver que vai engrossar muito. Eu coloco mais um pouquinho de água. Vou colocar um pouquinho de água aqui, gente. Porque. Porque engrossou muito rápido, né? Por causa da farinha de trigo. Eu tenho que deixar cozinhar bem. Para. Deixar ferver bem. Para cozinhar essa farinha de trigo. Aí agora eu vou acrescentar. Com fogo baixo. Vou acrescentar um pouco de ketchup. E um pouquinho de maionese. E um pouquinho de maionese. Pronto. E aqui. Mexer. Eu vou colocar o frango aqui dentro. Pronto, gente. Eu já acrescentei meu frango aqui, ó. Aí aqui é só misturar. Eita, uma delícia. Provei. Pronto, gente. Aqui, ó. Já coloquei o meu frango aqui dentro. Aí é só mexer. Eu já coloquei um pouquinho de sal também. Olha. Está uma delícia, gente. Aqui está tudo cozido. O frango está cozido. O creme já cozinhou também. Aqui. Mais um minutinho aqui mexendo. E pronto. Já está pronto o nosso patê de frango. Se você desfiar o frango, fica bem mais gostoso, né? Fica bem legal. Mas assim, em cubos, também vai dar super certo. Aqui é ótimo para comer com pão. Dá para fazer várias coisas com esse creme. Prontinho. Nosso creme de frango, patê de frango. Seja lá como for. O ketchup e o maionese dá um gostinho saboroso. Gente, tentei fazer o bolo. Olha o resultado. Ai, meu Deus. Não sei se cozinhou, se não cozinhou. Bom, aparentemente... Por fim, tá. Olha, gente. Derramou no meu forno. Olha, gente. O que aconteceu? Derramou bastante, viu? Bom, gente. Olha aí como ficou. O creme. Já tá mais frio, ó. Os pedaços de frango aqui. Eu vou dar uma mexida. E vou colocar dentro do pão. Aqui nós vamos, aqui nós vamos de novo. Tentando duro, mas você quer ser meu amigo. Em um lugar muito alto, em um lugar muito alto. Aqui nós vamos, aqui nós vamos de novo. Tchau. 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 Aqui está o nosso cafezinho. Um ovinho frito. Um cuscuzinho. Nunca pode faltar. Aqui está o bolo. Ficou bem fofinho, bem gostoso. Deu certo, né? O importante é que deu certo. Aqui está o pão com o recheiozinho do patê de frango. O pãozinho, só o pão, né? Para quem não quiser do patê. Cafezinho. E aqui está a nossa jantinha da noite. Graças a Deus por tudo, né? Ficou bem recheada. Ficou bem gostosa. Agora é só comer. Ainda sobrou um pouquinho de recheio. Depois, se a gente quiser. Então, é a nossa janta. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Inscreve no canal. E agora a gente vai comer. O que acharam do meu recheio de frango? Está muito bom. Está bom, amor? Está bom. E você? Está delícia. Está muito gostoso. Aqui, o pai preferiu só o pão com manteiga. O bolo só quer amanhã. Os coisinhos que ninguém comer. Nós guardamos para amanhã. Esquenta e come amanhã. O bolo só quer amanhã. O bolo só quer amanhã. O bolo só quer amanhã. E aí